E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é Dragão de Fogo e seja bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui no Trove, estou no episódio 12, séries para iniciantes. Vocês estão vendo aí que o meu canal deu uma paradinha aí, você vai se perguntar, mas Dragão, por que o seu canal tinha parado? Você parou de postar vídeo, abandonou o canal, o que você fez? Eu tive um probleminha aí, no internet, no computador ao mesmo tempo, então né, fiquei sem postar vídeo, a internet estava sugando, o notebook estava sugando a internet, né, a internet é 10 MB aqui e estava vindo nem 1 MB de internet, parece que o notebook estava sugando tudo. Eu tentei resetar o meu computador aqui, formatei do zero e está aí tudo branco, né, sem mods, sem nada. Se vocês perceberam, nem mods eu tenho mais aqui, ó. Eu tenho alguns mods que eu adicionei antes, certo? Tem bem pouco aqui, mas depois eu vou voltar. Vocês estão vendo aqui também, tem um castelo aqui, lindo pra caramba, velho, nossa, que foda! Esse castelo aqui foi um inscrito aí do canal, certo? Ele está no clube também, meu clube aqui, certo? Se eu não me engano, o nome dele é Ricardo Júnior, ele é um engenheiro da vida, ele que vai ajudar o nosso clube a crescer aqui, o meu clube a crescer, certo? Ricardo Júnior, esse aqui, ó, que vocês estão vendo, meu mod não está aparecendo, não sei porquê. Ricardo Júnior, então, o que está em terceiro lugar aí, ó, Officer, certo? Ele é o engenheiro do Trove. Ok, vamos lá. Vamos em busca do nosso poder. Aliás, eu tinha parado, acho que no episódio de quando eu fiquei full estelar, certo? Ok. Beleza, estamos já full estelar aqui, certo? Com os anéis aliados, tirando um aliado aqui, né? Eu não sei se aliado, o pinguim aqui serve para muito Fire Trickster, mas nós temos 22 mil de dano. Agora é o seguinte, é nós conseguir pegar a gema de classe, que vai ser um pouquinho tenso. Ok. Enquanto isso, deixa eu ver, eu nem sei que nível eu estou. Faz tempo que eu não entro nessa conta. Eu estou com nível 19, certo? Eu tenho quantas Dragon Coins? Eu tenho 122, certo? A gente pode conseguir mais Dragon Coins. Ah, também tem o Lurson, ele está na partida aqui, certo? Ele apareceu. Aliás, eu não vou conseguir soloar os bichos, né? Eu vou ter que esperar alguém fazer essa danja aqui. Aqui no caso é o Modern Lord. Olha só. Ah, o cara tem o Fortress também. Carinha forte? Ô, louco! Beleza. Galera, a nossa série é em busca dos 10k de nível de poder, certo? Então, eu vou focar só no nível de poder, certo? Mais Tria, provavelmente eu não vou começar a focar agora. Mas, se precisar mesmo, eu foco. Meu Deus do céu. Eu vou subir aqui em cima. Ô, louco! Ai, me deu. Só chegar, hein? Nossa. Esse bicho é forte. Meu Deus! Tá dando lag. Ué, o bicho tá acertando quem ali, velho? Eu? Tá, mas tem um alma-alma ali. Comecei a levar dano do nada, mas eu não entendo. Ah, tem um boss ali também. Vamos supor que tem mil boss aqui. Eu vou ao boss final já. Eita. Tem alguém... Tem alguém aqui? Então, né? Eu tô meio lagado. Só isso. Sai a abelha. Beleza, matamos. E agora é só abrir essa caixa aqui, ó. E pegar a recompensa e fugir daqui. Antes que a gente morre. Beleza. Eu peguei uma gema aqui. Amarelinha, certo? Só que tem que atingir nível 26. Então vai ser demorado. Rara, relíquia. É, então. Essas caixas são tudo relíquia, né? Vamos lá. Eu não vou quebrar o karma. É, sabia. Relíquia. Shadow. Shadow já tem o suficiente. Eu preciso de gema Shadow. Nossa. Fucking hero. Beleza. Vamos. Nem sei pra onde eu vou, mas beleza. O cara tá parado dali, não tenho certeza o que ele quer. Se ele quer me ajuda, se ele tá esperando, se ele tá escrevendo, eu não sei. Mas vamos lá. Galera, provavelmente, vocês tão vendo aí que eu tô indo em Uber acima. Menos não tendo dano, eu estou focando... Gema. Ai, caramba. Meu. Deu. Não, 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 não. Ai. Ah, eu não fiz a fila da lua, né? Eu preciso de... Em busca de mais gema. Meu Deus. Ai, cara. Foi um espinho. Ah, galera. Eu vou fazer o seguinte. Ah, tem um Ghost Linger aqui. Ah, o cara é peito íntimo no caso, ó. Comprou um costume já. Beleza. Eu não fiz a fila da lua ainda. Então, vou perguntar pro... O King já tá aqui. Vou perguntar pra ele assim mesmo, vai. King, me ajuda. Dotm Hard? Pra quem não sabe o que é Dotm Hard, é filho da lua Hard, beleza? Em caso, filho da lua difícil. Queria pra mim. Chama eu também. Aquele cara já entra no Uber 9. O que ele vai fazer lá? O King já ajuda bastante. O King é o único que leva todo mundo a criar. Beleza, galera. É o seguinte. Se você tiver algum amigo forte aí, que consegue solar a Ultra, já vai te ajudar numa dificuldade difícil. Então, aí vocês pedem ajuda pra ele. Ele abre a fila da lua pra vocês. E vocês matem a fila da lua e abrem a caixa. Aliás, eu tenho fila... Pera aí, eu tenho fragmento Hard? Eu esqueci de olhar isso aqui. Moonkay. É, eu consigo fazer, acho, umas quatro chaves. Dois, quatro, seis, oito. É, quatro chaves tá certo. Fragmento de... Me chama no boss. Por favor. Vou criar... Missão. Missão é com dois S, não é? O cara falou com ciência dele, eu me buguei também. Aí. Ok, galera. É o seguinte. Eu já falei, então. Eu vou repetir de novo. Negócio dos 10k. Ah, eu vou te dar... Eu vou dar uma dica mais fácil de a gente conseguir 10k. Ei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá vendo uma guerra aqui, velho. Ô, louco. Pra quem quer conseguir 10k de PR rápido, você tem que focar o quê? Sabe as três gemas grandes? Então. As três gemas grandes, você tem que focar estelar. Nossa senhora. Três gemas grandes e estelar. Meu Deus, estourei. E todas as pequenas tem que ser radiante. As grandes e estelar tem que ser nível 15. Certo? Então, ó. Você tem que ter o quê? Gama de classe e duas gemas estelar. Tanto faz a cor. Mas tem que ser todos estelares. As pequenininhas tem que ser tudo radiante. Certo? Radiante. Aí, radiante. Você upa até nível 10, 15. Eu não tenho certeza. Outra coisa também. Não upem suas gemas sem treva de quatro folhas. Sem treva de quatro folhas, ferradura, lápis ou nintelife. Que no caso, será a nona vida. Deixa eu pegar isso aqui, né? Beleza. Aliás, já vou explicar aí pra vocês uma coisa. Treva de quatro folhas. Treva de quatro folhas. Pra que serve treva de quatro folhas? Treva de quatro folhas é pra upar suas gemas. Só que daí é o seguinte. Se você for upar uma gema, o treva de quatro folhas ajuda muito pra quem vai upar do nível 1 ao nível 10. Se bem que vai bastante trevo até nível 10. Mas se vocês, por exemplo, quer upar de uma vez só, vocês já usam o trevo. Por exemplo. O trevo não, a ferradura. Ai meu Deus. Eu devia ter ficado lá em cima. Beleza. Por exemplo. Você vem aqui. Mas já acabou? O lucro. Você pega uma gema nível 1. Ai você vai querer upar até nível 5. Pega o trevo de quatro folhas e upa até nível 5. Certo? Se você tem trevo de quatro folhas sobrando. E você quer arriscar, chegar no nível 10 com o trevo. Usa ele. Se você não tem coragem de usar o trevo. E quer upar do nível 5 ao 10. Vocês pegam a ferradura. A ferradura te ajuda a evoluir até nível 10. Até nível 15 pode ser também. Só que é bastante coisa. Bastante pó, bastante fluxo e bastante trevo. Trevo não, ferradura. Se vocês querem upar até o nível 15. Vocês usam o lápis. Que é um escaravelho. Esse aqui ó. Lápis Beaker. Esse azulzinho aqui ó. O escaravelho. O escaravelho te ajuda a upar de nível 15 a nível 20. A sua gema. E aí dragão? E para nível 25? Como é que eu faço? Então. Nível 25. Vocês irão usar o Nint Life. Que é a não na vida. A não na vida é o que vai te ajudar a chegar a nível 25 com a gema. Certo? Então eu recomendo a vocês mesmo upar suas gemas tudo para nível 15. Aliás. Provavelmente vocês vão acabar travando no 9.800, 9.700, 9.900 de poder. Aí você está lá. Nossa senhora. Falta pouquinho para 10k. Para entrar no Uber 9. Daí o seguinte. Para quem conhece Pérola. Ou Piro. No caso. Para mim está em... O meu está em inglês. Não está em português. Mas essa bolinha aqui que é 17k. Você pode dropar também com um clube nível alto. No caso. O meu clube aqui. É do Speed of Gods. Está em nível baixo. Mas. Quem é do SGK. Que é o do Sun Gods Keeper. Acho que é esse que fala. Não sei. Ou do Fatality. Tem outros clube nível 11 aí. Mas. Eu não sei. Eu não conheço todos. O cara tem uma tartaruga. Turtle Tank. Beleja. Gemas. O que as Pérolas. Tem a ver com o poder. Para quem não sabe. Por exemplo. Se você tem um item. De 3 stats. A Pérola. Acrescenta o quarto. Para quem já tem o quarto stats. Ela vai acrescentar um buff. Nos seus stats. E também. Te dá 20 de poder. Então. Ela aumenta. Cada Pérola. Aumenta 20 de poder. E no caso. Para ficar full Pérola. Vocês precisam. Ter no mínimo. É. Eu tenho uma Gemma de Classe. What the fuck. Foi quando eu peguei essa Gemma de Classe. Meu Deus. Eu nem estou acreditando nisso. De onde eu arranquei essa Gemma de Classe. Olha isso. Eu peguei uma Gemma de Classe. Eu nem sabia. Eu estava falando da Gemma. Também eu troquei de assunto. Foi mal aí. Bom. Vamos lá. Continuando. No caso. Os seus stats. Os seus itens. Tem 4 stats. Cada Pérola. Dá 20. Então. Se você ficar full Pérola. Então. Vamos lá. 4, 8, 12, 6. Então. Você pega 160 de poder. Full Pérola. Imagina você tiver. Nos seus 3 itens. Chapéu. Face. E. E o. Equipamento lá. Né. Espada. Radiante. É. Espada. É. Arco. Staff. Não sei. Então. Você fica o que? 160 vezes 3. Dá quanto? Não sei. Então agora. Você nem fez a conta. Não mesmo. Mas. Vamos lá. Então. Você já consegue. Acho que uns 300 e pouco de poder. Deixa eu ver. 160 vezes 3. Dá. 480. Então. Você pega quase 500 de poder. Só nas gemas bufadas. Ok. Agora. Vamos ver. A gente pega uma gema poderosa. Nem eu sei onde fica agora. Agora. Ah. Ó. Dá para fazer uma montaria aqui. Mas montaria eu não quero. Valeu. Peguei um fragmento. Não era isso que eu queria. Mas beleza. Só veio porcaria. Meu Deus. Peguei um fragmento de chave aqui. Um fragmento de abelha no caso. Vou jogar isso aqui fora. Não. Não. Eu acho que não vou jogar fora não. Eu vou usar. Beleza. Ok galera. Agora eu vou fazer o King me ajudar no Uber 5. É o Uber 8 no caso. King. Me ajuda no Uber 8. Ok galera. É o seguinte. Eu vou tentar pegar minha gema de classe. Certo. Daí eu volto. Espero que. É. No caso. Toda gema de classe vai vir estelar. Não pode vir radiante. E já volto aí galera. E galera. Voltei aqui. Já fiz aqui o... Ajudou com o meu King. O King né. Vou pegar a gema de classe. Beleza. Veio uma vermelha. Nossa. Três estrelas. Ai. Não acredito. Meu amigo. Se vir uma gema perfeita. Eu estou feliz. Mas também estou lascado. Ah. Eu não tenho. Galera. É o seguinte. Não veio doido mágico. Eu estou fudido. Veio doido. Só veio vida. Eu vou virar uma Firetrix Tank. Bom. Vamos tentar pegar só os nível 20 né. Vai ser bem difícil. Ah. Onde foi o dia de XP né. Agora lascou. E moto. Ok. Vamos agora farmar um pouquinho de XP. Vamos lá. Eu vou no Uber menor. Uber menor. Talvez. Se bem que eu estou perto do Karma né. De estourar o Karma. Galera. Eu vou me arriscar aqui. Entrando no mundo. Ok. Meu Deus. Onde eu fui teleportar. Na Luminópolis. O bioma mais fudido que já tem do jogo. Para quem não conhece a Luminópolis. Não dá para explicar direito. É um anigão cheio de construção aí. Prédio futurista. E etc. Acabou. Os bichos desse aqui. Os bichos daqui não né. O dano desses bichos. Da Luminópolis. É super alto. Então é um teco para cima de laser. E você já era. Como no caso. Eu não vou aguentar. Mas eu vou acabar morrendo. Eu vou subir aqui. Deixa eu subir aqui. Eita. Está quebrando. Está quebrando. Meu Deus do céu. Meu Deus. Está quebrando. Meu Deus. Consegui. Subi de um jeito mais difícil. Mas eu consegui. Eita. Nossa senhora. Eles estão indo para a fortaleza. Tem uma fortaleza. Eu vou seguir eles. Beleza. Beleza. Roborate. Roborate. V2.0. Robo. Robo. Não sei como é que pronuncia. Achei que o cara estava lutando com o bota lá em cima. Ele está parado. Ah, ele está na casa dele. Ele está lutando com o bicho. Bom, galera. É o seguinte. Parece que eu não vou conseguir solar esse bicho aqui sozinho. Eu vou tentar na sorte. Se bem que eu tenho sete potes. Já vai direto no portal mesmo. Vamos lá. Meu Deus. Atira e corre. Uh. Aqui tem. Aqui tem um lugarzinho. Boa. Vou ficar aqui em cima. Ah, não. Ele teleporta. Ele teleporta. Cadê o bicho? Morre. Meu Deus. Socorro. Fica aí. Meu Deus. Não. Para de teleportar eu. É para você morrer. Não para teleportar eu. E você fica aí. Galera. Vocês não tem dano. Vocês sobem em algum lugarzinho e fica. Mas toma cuidado com esses bichos de teleporter. Você tem que ficar ligeiro, hein. Eu estou preocupado com o Pérola. É o bicho de attack speed. Alguém veio, né? Não. Ninguém veio. Mas pelo menos o bicho está morrendo. Ele está morrendo. Uh. Não. Não. Ah, calma aí. Não. Não. Calma aí. Ufa. Abre o baú. Abre o baú. Beleza. Opa, Shadow. Valeu. Agora eu vou sumir daqui. Aliás, o cara tem uma casinha ali embaixo, certo? Eu vou na casinha ali, ó. Olha o fliperama. Nossa. Ah, ele está de bumerangue, né? Aliás, cadê ele, velho? Esqueci. É invasão, ó. Wicked bonus. Invasão. Ó, ele está lá em cima. Ó, ele está lá em cima. Agora que eu vi. Bem. Eu vou usar a casa dele como escudo. Beleza. Tem uma Rony Brace aqui. Por enquanto eu vou guardar essa Rony. Não, não, não. Meu Deus. Eu estou lascado. Nossa senhora. Estou lascado. Socorro. Amigo. Ajuda eu aqui. Não tira a casa não. Beleza. Quero baú. Ah, tá. Aí eu ia falar. Nossa, o cara tem tudo, mas não tem baú. Então não ajudou em nada. Ok, temos dois ali. Tem alguma coisa a mais? Tem. Tem esse aqui. Ah, tem bola do caos. Nem lembrava do bola do caos. Deixa eu abrir aqui. Ah, vai faltar três. Tá, faltou três. Tá certo. Ok. Vamos abrir essa Relíquia aqui. Pegar só o pozinho, né? Eu quebrei o Karma. Ah, não. Esse aqui é Respondecente. Não é Relíquia, não. Tá, ganhei um pouquinho. Tá bom. Galera, é o seguinte. O vídeo vai ficar muito longo, então. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva-se no canal do Trogon de Fogo, beleza? Vídeo no canal é em breve, certo? Eu vou acabar trazendo agora de Trove. E é só isso. Valeu, falou, até mais e até o próximo vídeo. Se vocês querem conversar aí comigo, ou com o pessoalzinho aí que tem dificuldade aí, os novatos que tem dificuldade, quer fazer perguntas, quer discutir, vocês podem entrar no grupo do Discord, certo? Vai estar na descrição do meu vídeo aí. Todos os meus vídeos eu deixo na descrição aí só vocês irem ali, ó, ler mais e vocês encontrarão o link ali, certo? Então é só isso. Valeu, falou, até mais e até o próximo vídeo. Fui!